Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Catarina Moraes, do canal Artes da Cata, e sejam todos bem-vindos no meu canal. E hoje, nós vamos fazer este barrado aqui. Eu já tenho ele no canal, tá? Só que eu vou fazer ele um pouquinho diferente. Então, vou mostrar o início dele aqui pra vocês. Então, nós vamos fazer já um desenho aqui desde o início. Deixa eu mostrar o anterior que eu fiz, ele tinha um espacinho aqui, olha. Deixa eu tirar daqui. Ele tinha um espacinho aqui, tá? E agora, neste outro, nós já vamos iniciar, já no início da nossa carreira aqui, vamos fazer um desenho, tá bom? Então, o número de casadinho dele é o mesmo do outro, tá? Ele tem que ser múltiplo de oito e mais um, tá? Então, você vai contando de oito em oito, chega lá no final, você acrescenta mais um. Então, aqui, olha. Então, o motivo vem daqui até aqui. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? Esse aqui já faz parte do outro motivo, tá? Então, por isso que chega lá no final, você tem que acrescentar um pra ele terminar completo, tá certo? Então, o meu tecido, ele tem 49 cm aqui, e eu coloquei nele 57 espacinhos, tá? Com duas correntinhas de intervalinho. Então, eu utilizei um fio com a textura 295, é aquele um pouquinho mais grosso, né? E a agulha pra este fio é 1,75, mas você pode usar o fio da sua preferência. Então, nós vamos iniciar aqui pelo caseado. Deixa eu tirar ele daqui. Eu costumo pegar uma agulha mais fina pra furar o meu tecido. Então, eu tenho aqui uma agulha número 1, que já facilita bastante, porque as barrinhas são meio difícil de furar, né? Então, eu furo no cantinho, mas você prende conforme você está habituada, tá? Não faz muito na pontinha. Então, aqui eu puxo meu fio. Prendo, e já volto com a agulha que eu vou trabalhar normal, que é 1,75. Então, aqui eu faço duas correntinhas, dou um espacinho equivalente. E faço um ponto baixo alongado. Tá? Duas correntinhas, dou um espacinho e faço um ponto baixo alongado. Então, vamos fazer assim até o final da nossa carreira. Lembrando de fazer a contagem correta. Múltiplo de 8 e mais 1. Pessoal, então, cheguei aqui no final do meu caseado, tá? Então, no meu deu 57. Então, eu vou pegar a agulha mais fina pra furar o meu tecido e prender bem no cantinho novamente, tá? Então, agora nós vamos para a nossa primeira carreira. Então, aqui no início nós vamos fazer quatro espacinhos vazios. Então, eu vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viro. Faço um ponto alto no primeiro ponto baixo. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto baixo. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto baixo. Então, aqui eu já tenho três. Vou fazer mais um. Duas correntinhas e um ponto baixo. E vou fechar o próximo espacinho. Então, eu faço dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto baixo. Fico com um bloquinho de quatro pontos altos, tá? E aqui no meio nós vamos fazer sete espacinhos vazios, tá? Então, são duas correntinhas, um ponto alto no ponto baixo. Então, eu tenho um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete, tá? E fecho o próximo espacinho. Faço dois pontos altos. E um ponto alto no ponto baixo, tá? E vamos repetir novamente os sete espacinhos. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto baixo. Tenho um. Dois. Três. Dois. Quatro. Cinco. Seis. E sete. E fecho o próximo espacinho. Dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto baixo, tá? Então, vamos repetir até o final. E quando chegar lá no final, vou terminar com quatro espacinhos, tá? Aí, eu volto com vocês. Pessoal, então, cheguei aqui no final da minha carreira. Fiz aqui os sete espacinhos. Vou fechar esse próximo com dois pontos altos e um ponto alto no ponto alto. E vou terminar com os quatro espacinhos. Então, duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Tenho dois. Três. Três. E quatro. Pego bem no cantinho aqui. Tá? Então, vamos pra nossa segunda carreira. Vamos subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viro. Agora, eu vou abrir aqui, esse aqui na diagonal, né? Então, vou fazer aqui três espacinhos vazios. Então, venho aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. E vou fechar esse último espacinho. Faço dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. E aqui, eu vou fazer duas correntinhas. Vou no último ponto alto do bloquinho e faço um ponto alto. e vou fechar esse próximo também com dois pontos altos e um ponto alto no ponto alto. Tá? E agora, vamos fazer espacinhos vazios. Então, são cinco espacinhos vazios, até chegar aqui no último. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Então, tem um... Dois... Três... Quatro... E cinco. E vou fechar o próximo espacinho com dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto. E duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. E fecho este próximo com dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto, tá? E vamos repetir esta sequência até o final da nossa carreira, tá? Então, agora, vem os cinco espacinhos vazios. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Se você ainda não é inscrita, não deixe de se inscrever e deixar um joinha, tá bom? E eu já volto com vocês. Então, pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira. Vou fazer os últimos espacinhos. Então, termino aqui com os três espacinhos. Duas correntinhas, um ponto alto. Um. Dois. E três, tá? Então, vamos para a nossa próxima carreira. Subo cinco correntinhas. Viro. Aqui, vou fazer dois espacinhos. Então, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. E vou fechar este próximo com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto, tá? Agora, nós vamos trabalhar aqui dentro deste espacinho. Então, vou fazer um Vzinho aqui dentro. Então, eu faço duas correntinhas. Um ponto alto dentro do espacinho. Três correntinhas. Mais um ponto alto dentro do espacinho. Duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. E vou fechar este próximo. Faço dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. Então, ficou assim. E agora, vamos fazer os espacinhos vazios. Então, são três espacinhos. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. E duas correntinhas. E um ponto alto no ponto alto. E vamos fechar este próximo espacinho. Com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. Vamos repetir o Vzinho aqui dentro. Então, são duas correntinhas. Um ponto alto dentro do espacinho. Três correntinhas. Um ponto alto dentro do espacinho. E duas correntinhas. E fecho o próximo espacinho. Então, faço um ponto alto no ponto alto. Dois dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. Tá? Então, vamos repetir esta sequência até o final da nossa carreira. Pessoal, então, cheguei no final da minha carreira. Vou fechar este espacinho. E vou terminar com os dois espacinhos abertos. Duas correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. E um ponto alto na terceira correntinha. Vamos para a nossa próxima carreira. Então, vamos subir cinco correntinhas. Viro. E agora, eu vou ficar somente com um espacinho. Então, um ponto alto no ponto alto. E fecho o próximo com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar dentro do Vzinho. Mas, eu vou fazer aqui duas correntinhas. E vou fazer aqui um lequinho. Faço quatro pontos altos. Dois. Três. E quatro. E duas correntinhas. E mais quatro pontos altos. Tudo dentro do mesmo Vzinho. Três e quatro. Tá? E duas correntinhas. E vou no último ponto alto do bloquinho. E faço um ponto alto. E fecho o próximo com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. Tá? E vamos aos espacinhos vazios. Agora, eu vou ficar somente com um espacinho. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. E vou fechar o próximo com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. Novamente, vamos trabalhar dentro do lequinho. Do lequinho, não. Dentro do Vzinho. Então, vamos fazer um lequinho. Então, duas correntinhas. Vou dentro do Vzinho e faço quatro pontos altos. Duas correntinhas. E mais quatro pontos altos. E duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. E fecho o próximo espacinho com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. Tá? Então, ficou assim. Então, vamos repetir até o final da nossa carreira. Então, eu cheguei no final da minha carreira. Fiz o último leque. Vou fechar aqui este espacinho. E terminar a carreira com um espacinho vazio. Duas correntinhas. E um ponto alto na terceira correntinha. E agora, vamos fazer a nossa penúltima carreira. Vamos subir aqui três correntinhas. Agora, não tem mais os espacinhos vazios. Então, vamos fechar aqui com dois pontos altos. Um ponto alto na terceira correntinha. E um ponto alto no ponto alto. Agora, eu não vou fazer... Deixa eu ver aqui. Assim, continua fazendo duas correntinhas aqui. Pra poder dar o espaço certinho. Pego uma laçada e agora eu vou trabalhar sobre esses pontos altos. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. Aqui são quatro, dois, três e quatro, tá? E vou dentro do espacinho do lequinho e vou fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. E repito os quatro pontos altos seguintes. Um, dois, três e quatro. E faço duas correntinhas. Vou no último ponto alto do bloquinho. E faço um ponto alto. E vou fechar com dois pontos altos o último espacinho. E um ponto alto no ponto alto. Fico com um bloquinho de quatro pontos altos. Tá? Ficou assim. Então, vamos continuar aqui. Então, agora, duas correntinhas. Vou repetir aqui um ponto alto em cada um dos quatro pontos altos. Cheguei no espacinho, faço quatro pontos altos dentro do espacinho. E repito um ponto alto sobre cada ponto alto seguinte. E duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Fecho com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto, tá? E vamos repetir essa sequência até o final da nossa carreira. Então, cheguei aqui no final da minha carreira. Faço as duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. E fecho o meu último espacinho aqui da carreira. Faço dois pontos altos e um ponto alto na terceira correntinha. Subo uma correntinha, tá? Subo uma correntinha e agora vamos fazer a nossa última carreira, tá? Então, aqui eu faço um ponto alto no próximo ponto alto. E aqui nós vamos trabalhar com pontos altos duplos, que é pra poder ele alcançar aqui e ficar um trabalho bem bonito. Bem bonito, tá? Então, nós vamos fazer pontos altos duplos e picôzinhos. Então, aqui no primeiro eu vou pegar duas laçadas. Vou no primeiro ponto alto e trabalho um ponto alto duplo. Ó, dele vai dar certinho o tamanho. E faço quatro correntinhas, prendo os dois fiozinhos com ponto baixo, pego duas laçadas. Aqui não vou precisar fazer correntinha no intervalinho, tá? Vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto duplo. Quatro correntinhas, prendo esses dois fiozinhos pra formar um picô. Mais um ponto alto duplo, assim eu vou fazendo em todos os pontos altos. Tá? Sempre um ponto alto duplo e um picôzinho. Eu vou fazer até o último aqui e eu já volto com vocês pra gente fazer aqui entre um motivo e o outro. Pessoal, então, eu cheguei aqui no último ponto alto duplo. Então, aqui no último eu não vou fazer o picôzinho, tá? Então, fiz aqui o ponto alto, aí eu venho aqui entre o segundo e o terceiro ponto alto e faço um ponto baixo. Tá? Então, ficou assim. Aí, pego mais duas laçadas, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto duplo. E continuo aqui com os picôzinhos. Três, quatro correntinhas, prendo pra formar o picôzinho e vou fazendo a mesma coisa em todos os pontos altos, tá? Sempre um ponto alto duplo e um picôzinho com quatro correntinhas, tá bom? Então, eu vou terminar o meu aqui. Quando chegar lá no finalzinho da carreira, eu volto pra encerrarmos juntas, tá bom? Pessoal, então, eu cheguei aqui no final da minha carreira. Então, eu fiz aqui o último ponto alto duplo. Aí, venho neste penúltimo ponto alto e faço um ponto baixo e mais um na terceira correntinha. E terminamos o nosso barrado. Então, ficou assim. Aqui com o motivo, desde o início da carreira, né? Sem aquele espacinho aqui. Então, achei bem bacana o resultado dele, tá? Então, o nosso vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau! 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 Tchau!